Eu sou esse negrafo Os que são menos que isso Não tem que falar de mim Eu já cancebado escovar Lembrando me amar Hoje quero ser eu Só que no melhor lugar Sem favores, camarada O risco deles como o Robinho Precisa de uma perda quebrada Paca o curto tipo Vestido da James Inflama, baby Filma, drama Só pode estar do caos Tipo Osama A rádio brilha mais Que os lois na boca dela Vai ser que os lois Empada em cela Hoje é o dia, tio Igual nunca existiu Jogada mais bonita Do que se não gava Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos ver se ele era pra que eu não Graças a ponta São graças Eu vi como traças O braga Desmassa Neguinho Junto e braça Carcaça De um prédio No fim Tempo passa E a casa Não lembra A mente Que o vento Toma ele Deu certo Aqui cabo Agora eu vou vencer a guerra Com um bordão tipo nós Na vida Te irrita Mas hoje vai ter que me enxer Que preto é sua cor Favorita